Você já se perguntou por que Avatar é tão especial? É mais uma história sobre um herói escolhido que deve salvar um mundo em conflito. Não? Um herói escolhido que deve passar por uma série de provações e treinamentos pra se tornar o herói que salvará o mundo. E isso, isso não é novidade. Então, por que que Avatar é tão especial? Você sabe explicar por quê? Pra mim, é bem simples. Ao mesmo tempo em que não é tão simples. Avatar é especial porque Avatar, em sua essência, não é uma narrativa de um herói em busca de poder pra salvar o mundo. É a narrativa de um herói em busca de como salvar o mundo. Através do amor. De como salvar todos à sua volta, incluindo seus inimigos. Através da gentileza, do perdão, da empatia. Seja bem-vindo ao primeiro... Olá pessoal, eu sou o Léo e exatamente um ano atrás eu comecei uma série de vídeos aqui no canal analisando as emoções na minha série animada favorita, Avatar A Lenda de Hank. Mas essa tentativa, infelizmente, foi frustrada por... Desde então, eu fiquei pensando a melhor forma de voltar a abordar essa série que eu amo tanto aqui no canal e finalmente eu encontrei com... Hoje eu começo aqui no canal uma nova série de vídeos apenas focada em Avatar em que eu exploro a animação sob uma ótica que eu não era maduro pra compreender um ano atrás. Nas duas primeiras vezes que eu assisti a série. Através da perspectiva do amor. Como assim? Avatar é uma animação que se passa em uma época de guerra da humanidade. A nação do fogo, fazendo uma alusão aqui ao Japão imperialista, atacou as outras nações com o intuito de dominar elas, como o intuito de subjulgar essas nações, por eles consideradas mais fracas. A minha família taiwanesa, meus avós, cresceram sob domínio do Japão imperialista que começou no final do século XIX a atacar as outras nações da Ásia. Soa parecido? Essa história de Avatar mexe muito com as minhas estruturas culturais, a minha história. E eu sempre acreditei que Avatar era uma série sobre guerra, sobre a natureza da guerra. Eu sempre acreditei que Avatar era uma narrativa sobre poder, sobre dominação, sobre a luta contra a dominação através da obtenção de poder. Afinal, ela segue a linha narrativa de muitas outras histórias, muitos mitos. A narrativa do herói escolhido que deve adquirir poder, geralmente através de algum treinamento ou tarefa, e salvar um mundo em conflito, um mundo em guerra. E eu acho que dá mesmo pra analisar Avatar assim, sob uma ótica de narrativa de poder. Mas assim como o Rei Harrow fala em O Príncipe Dragão, Eu acredito que podemos aprender muito mais analisando Avatar, sob uma ótica de uma narrativa de amor. Uma narrativa sobre amor, sobre empatia. Uma narrativa que afirma a vida e não a morte, como costuma ser esses mitos dos heróis escolhidos. Aang é um herói que afirma a vida, que luta usando amor. E reassistindo a essa série, tendo isso em mente, eu percebi como isso é muito real. Cada atitude do Aang, que durante cada episódio de Avatar, afirma a vida. E ele ensina outros personagens ao seu redor o mesmo. Os outros são inspirados por ele. E ele aprende com os outros também, com a Katara, com o tio Iro. A cada episódio, sim, ele se torna mais forte em termos de poder destrutivo, dominando as dobras. Mas ele também aprende novas formas de lutar e vencer os seus inimigos, utilizando diferentes formas de amar. Mudando eles. Aprendendo com eles. E é isso que eu quero aprender junto com vocês, aqui, usando essa série. Aprender mais sobre como é usar o amor pra lutar em um mundo dominado pela guerra, por violência. Usar a vida em um mundo dominado pela morte. E claro, tocando em temas como masculinidade, empatia e sentimentos, que são as essências desse canal. Sem mais delongas, eu vou começar essa série em que eu reassisto a minha série de animação favorita sob a ótica do amor. E convido vocês a fazer o mesmo se vocês quiserem. Vamos começar analisando os dois primeiros episódios de Avatar. O segundo episódio de Avatar tem uma cena em que o Sokka e as mais velhas da tribo da água querem expulsar o Aang da vila, por ele ser um estrangeiro. Eles temem que ele fosse um espião da Nação do Fogo. Mas a Katara intervém. Ela pergunta como eles não percebem que o Aang trouxe pra aquela pequena tribo da água uma coisa que eles não tinham há muito tempo. Diversão. Sokka logo fala. Diversão? A gente não consegue lutar contra a Nação do Fogo com diversão. E Aang rapidamente responde. Você devia tentar um dia. E essa cena resume muito bem pra mim a visão do Aang sobre o mundo e como ele vive a sua masculinidade. Eu já vou explicar melhor o que eu quero dizer com masculinidade mais pra frente no vídeo. Como o Aang vive a sua masculinidade. Pois pra mim, diversão aqui pode ser interpretada como um condutor de amor. De trocas emocionais saudáveis. É através da diversão que o Aang traz que essas pessoas na tribo da água que há décadas se viram em voltas de medo, de dor, de morte. Tem algum contato com algum tipo de sentimento que envolve vida. Envolve conexões saudáveis, carinhosas, gentis. Aang trouxe nos dois primeiros episódios de Avatar vida pra tribo da água. E é claro que o Sokka reage querendo expulsar ele logo após o Aang falar pra ele tentar enfrentar a Nação do Fogo com diversão. Com amor. Pois Sokka vive com medo. O Sokka tem outro tipo de masculinidade. Ele é o único homem crescido ali na vila. Na verdade ele é um adolescente. Mas ele é o homem mais velho ali. Afinal, todos os outros homens, os adultos, foram lutar. Na guerra. E Sokka acredita que é agindo de forma agressiva. Agindo através de atitudes que refletem dominação. Que tem em sua essência morte. Que ele vai conseguir proteger a vila. Assim como estão fazendo os outros homens da tribo. O Aang, por outro lado, exerce a sua masculinidade através de diversão. De sorriso. De carinho. De gentileza. Da não violência. De amor. Quando eu digo masculinidade aqui. Eu me refiro a atitudes e comportamentos que são ensinados para os homens. E para as mulheres também. Na sociedade. Nesse caso na de Avatar. E que vão tornar essas pessoas mais fortes. Aptas para triunfarem na sociedade em que eles vivem. Pois nós vivemos. E a sociedade de Avatar também vive em uma sociedade patriarcal. Em que é através da dominação de quem é considerado mais fraco. Que os indivíduos ali adquirem poder. Essa sociedade dita que os homens são mais fortes que as mulheres. E devem portanto subjulgar elas. E subjulgar homens que são mais fracos. É por isso que a nação do fogo atacou as outras nações. Porque ela se julgou mais forte. Se julgou merecedora de dominar os mais fracos. Já que é isso que a sociedade ali espera. Que os fortes dominem. E Soka reproduz essa masculinidade. Reproduz esse comportamento. Não porque ele é escroto por natureza. Mas porque ele acredita que essa é a única forma de lutar contra a nação do fogo. E o Aang por outro lado usa diversão para lutar com a nação do fogo. Que é um outro jeito de dizer que ele usa amor. Que ele usa a vida. Como assim? A sociedade de Avatar vive uma época em que poder é obtido através da morte. Através da dominação. Os homens da tribo da água foram lutar na guerra. Para matar os soldados do fogo. E se livrar da sua dominação. Se mostrando mais fortes em termos de agressividade. Dominando eles de volta. Dominando os seus dominadores. Eles usam violência contra violência. Morte contra a morte. O Aang surge nesse mundo com um comportamento totalmente diferente. Que diz que poder pode ser obtido também. Através da vida. Através do amor. Ou melhor. Nem poder. O valor de um indivíduo. De uma tribo. De uma nação. A força de um indivíduo. De uma nação. Pode ser obtida assim. A nação do fogo. A tribo da água. Soca o mundo de Avatar. Acredita que o seu valor. Sua força. É determinada por sua capacidade de dominar o outro. Aang aparece no mundo. Falando que o valor. A força. Pode ser conquistada. Através da capacidade de amar. De se divertir. E Katara divide esse pensamento. Por isso. Ela acredita tanto em Aang. Nesses primeiros episódios. E na série inteira. Logo que ela conhece ele. Pois Katara. Também vê valor na vida. Vê força. Vê poder. Na vida. E não na morte. E não na dominação. E ela pensa diferente dos homens e mulheres na tribo. As mulheres adultas. Que restaram ali na tribo da água. Parecem inicialmente. Reproduzir o pensamento patriarcal. Que o Soca também reproduz. Mas Katara. Pensa diferente. Ela pensa como o Aang. Em paralelo. Vemos o príncipe banido da nação do fogo. Zuko. Zuko. Que desde o primeiro momento que aparece na série. Já quer capturar o Avatar. Ou seja. Dominar o Avatar. É através da dominação da maior ameaça ao imperialismo da nação do fogo. Que o Zuko restauraria sua honra. Ou seja. A honra de um indivíduo. É medida através da sua habilidade de dominar o outro. Esse é o pensamento patriarcal. A honra. O valor de um indivíduo. É medido através de uma atitude ligada à morte. Katara e Soca. Então. Levam Aang para a tribo da água. E é interessante ver o Soca se relacionando. Com as crianças homens da vila. E depois o Aang se relacionando com elas. E o contraste disso. O Soca diz como. Na tribo da água. Nós lutamos até o último homem em pé. Pois é. Pois sem coragem. Como nós homens podemos nos chamar de homens? Aqui é Soca ensinando para os meninos da tribo. O pensamento patriarcal. O pensamento de que primeiro. São os homens que são superiores. São os homens que são corajosos por natureza. Senão eles não são homens. E em segundo. Homens lutam. Matam. Destroem. Até o último deles. A forma de obter poder. De obter valor nessa sociedade. É lutando. Matando. Causando destruição. Mesmo que seja para se proteger. Especialmente se for por isso. Porque aí é justificado. E os meninos. Só querem fazer xixi. Isso para mim mostra como qualquer criança. Inclusive meninos. São como uma página em branco. E você. Os responsáveis. Os mais velhos. Que preenchem essa página. E logo depois. As crianças topam com o Aang. E o Aang ensina outro tipo de pensamento para os meninos. Ele mostra para os meninos. Uma forma de ser. Que glorifica e exalta. Os sentimentos. A gentileza. A afetuosidade. A conexão emocional entre eles. E com si mesmos. Através da diversão no caso. A nutrição emocional. A vida. Katara percebe o valor nisso. Mesmo que ela não consiga nomear. Que era isso que estava rolando. Que é por isso que ela acredita. Tanto. No Aang. Mas Sokka não. O Sokka acredita que esses meninos. Para serem homens. Devem se desconectar de si mesmos. E do que os outros sentem. Para poderem se tornar guerreiros. E triunfar perante a nação do fogo. E se protegerem. Eles devem se fechar da gentileza. Devem se fechar dos sentimentos. Essa atitude de Aang. De se divertir. Eu interpretava antes. Como ele sendo infantil. Criança. Ingênuo. Ele é uma criança. E quer brincar. Mas hoje. Eu. Mais maduro. Percebo que não. Que existe uma maturidade. Nessa atitude do Aang. Mesmo que ele próprio. Não se dê conta. Uma maturidade emocional. Que ele ainda tem. Porque não foi podada dele. Algo que não rola com a gente. Nós homens. Temos isso podado. Principalmente. Se nós somos homens. A capacidade da gente. De se conectar. Emocionalmente. Com nós mesmos. E com os outros. Afinal. Nós devemos. Ser homens. Sokka promove. A desconexão emocional. Para o amadurecimento dos meninos. E Aang promove. A conexão emocional. Para o amadurecimento dos meninos. Sokka ensina a morte. Aang ensina a vida. E vemos mais disso. Durante o episódio. O Aang. Ele se conecta. Com a Katara. Também através da diversão. É através desses momentos. Que eles se unem. Emocionalmente. Pela primeira vez. E criam um vínculo. Um vínculo. Que literalmente. Salva o mundo. Durante a série. A amizade. E o amor. Entre Aang. E Katara. Só existe. Graças a momentos como esses. E eles salvam o mundo. Juntos no fim da série. Um não conseguiria chegar. Aonde chegou. Sem o outro. Sem esse momento aqui. Com os pinguins. Esse primeiro momento. De apenas os dois. De pura alegria. Pura conexão. Pura troca. Esse momento de amor. Se não fosse isso. O mundo talvez estivesse ainda afundado em dor e morte na época da Avatar Korra. Sokka então expulsa o Aang da vila ao acreditar que ele alertou a nação do fogo da sua presença. Mesmo sabendo lá no fundo que ele não fez isso. Foi um acidente. Como a Katara mesmo fala. No fundo Sokka tem é medo. E é isso que afirmar a morte através das suas ações e pensamentos geram. Geram medo. Quem vive pela morte vive pelo medo. Vive com medo de os outros agirem agressivamente contra ele também. E Sokka e as mais velhas na tribo expulsam a pessoa que tinha finalmente trazido vida. Diversão. Amor pra eles. Nesse momento a nação do fogo ataca a tribo em busca do Avatar. E Aang então volta pra ajudar. E aqui cria-se uma situação de confronto físico. Uma batalha. Mas mesmo assim o Aang age novamente afirmando a vida e não a morte. Zuko e os soldados do fogo agem de uma forma agressiva atacando a tribo da água. E Aang ataca de volta. Mas sempre de forma indireta. Ele usa o seu bastão que sequer é afiado como Sokka diz em determinado momento do episódio. Pra jogar neve nos soldados. Neve. Algo que é macio. Que afastaria eles mas não machucaria eles. Zuko ataca agressivamente. Ataca com fogo. E Aang poderia aqui contra-atacar. Mas ele vê as crianças em perigo. E ele se rende. Ele pede pra ser levado e o Zuko deixar a tribo em paz. Pois é assim que o Aang luta. Ele luta afirmando a vida. Ele luta com amor como base. Uma vez capturado pra escapar. O Aang sempre luta de forma a não machucar os soldados. O objetivo dele na luta. Quando ele luta não é machucar. Não é matar. É viver. Tanto ele viver. Quanto os outros viverem. Quando ele luta com Zuko. Ele apenas se defende. E ele ataca Zuko usando um colchão. Outro objeto macio. Que afastaria o Zuko. E não machucaria ele. Katara e Sokka voltam. Pra salvar o Aang da Nação do Fogo. A Katara espera. Esperava que o Sokka sequer fosse. Mas ele vai. Pois Sokka no fundo é como a Katara. É como o Aang. É como o Zuko. A gente vai ver também futuramente. O Sokka acredita no amor. Na vida. Mas ele foi ensinado por sua tribo. Pelos mais velhos. Pela sociedade patriarcal. Que ele deve dominar. Pra triunfar. Pra sobreviver. E o Aang mostrou pra ele. Nesse curto tempo ali. Que talvez ele possa triunfar lutando. Não pela dominação. Mas pelo amor. Eles voltam pra resgatar o Aang. Mesmo eles não precisando. Isso é uma atitude que afirma a vida. Aang então é jogado na água por Zuko. E ali. Afundando. Ele escuta a voz da Katara. A Katara grita por ele. E à medida que o Aang afunda. Eu acredito que nesse momento. Os sentimentos. A conexão emocional. Que os dois criaram. Aqui. Dá força pra ele entrar no estado avatar. Dentro da água. E se reerguer. E usar a dobra de água. Pra salvar a ele mesmo. E a todos. A dobra de água. Usada por Aang. Aqui. Tem como motor. E propulsor. O vínculo emocional. Que ele construiu com Katara. Esse poder aqui. Veio. Da vida. Da capacidade humana. De exercer. A vida. E eles escapam. E andando pelos céus. Em cima de Apa. Katara pergunta a Aang. Por que que ele não disse pra eles. De cara. Que era o avatar. E o Aang fala. Que ele não queria ser. Ele sabe que pra ser o avatar. Talvez. Inevitavelmente. Ele tenha que ceder a guerra. Ceder. A capacidade humana. De exercer dominação. De exercer. A morte. Pra vencer. Pra se livrar. Da dominação. Da nação do fogo. E o Aang não quer isso. Mas ele aceita. Ele aceita ir com os dois. E assumir a sua responsabilidade. Como um avatar. Pois ele tem fé. Em Katara. Ou melhor. A fé de Katara. Nele. Dá forças pra ele tentar. Ele tentar. Se juntar. E participar dessa guerra. E quem sabe. Salvar o mundo. De outro jeito. E é exatamente esse. O dilema do Aang. Na série inteira. Até o último episódio. Em que ele enfrenta o Lorde do Fogo. E quer vencer o inimigo. Sem exercer. A morte. Quer vencer. Através da vida. Através. Do amor. Avatar é uma narrativa. Sobre uma sociedade. Em que um grupo. Exerce poder. Através da morte. E da dominação. De outros grupos. E de um herói. E os seus amigos. Que lutam contra esse grupo dominador. Se valendo da vida. E do amor. Pra triunfar. Por isso Avatar é tão especial. Por isso Avatar. Não é uma animação de aventura qualquer. Porque Avatar. É sobre. Amor. Você pode clicar aqui. Para o segundo episódio. De Avatar e Amor. Que se não tá aqui. Vai tá nas próximas semanas. À medida que for saindo. Você pode clicar aqui. Pra assistir ao primeiro episódio. Da minha minissérie. Sobre masculinidades. Aqui no canal. Se gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Pode ser que eles gostem também. Muito obrigado. Por assistir esse vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Eu sou o Leo Wank. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.